Aquilo ali vai acabar com a sua, com a sua estamina, doido. Vem, David. Tô esperando, bebê. Tô com o congelamento. Quantas pessoas já... Salvei aqui, tem um bagulho pra salvar. Sabe o que eu tô achando louco aqui? Peguei um... Aqui, TJ, tá abridor de lata. Cadê? Aqui no chão. É, mas abri lata pra quê? É porque tem uma latinha de comida. A gente não é com a... Com a... Com a latinha de comida. Porra, mas tipo assim... Já abri, já. Você concorda comigo que no meio desses casos aí a gente pega... Quebra com qualquer coisa, velho? Vão dormir, mano. Comida de gato. Nossa, comida de gato é bom, viu? Vão dormir, vou dormir, vou dormir. Rapaziada, mano. Conseguiu não, abridor? Dorme aqui, dorme aqui. Porque o meu personaginho já tá morto, já, velho. Quanto é? É, eu tô dormindo, tô dormindo. No chão, aqui do lado da barraquinha. Eu tô aqui no chão da barraquinha, velho. A nossa é quarta. Cavera número 3. Eu gostaria... Eu gostava na época que vocês gravavam a vida do crime barba negra. É nóis, mano. Salve o chute, meu querido. Valeu. Eric, motor vlog. Salve o chute, babanega. Beleza, bora lá. Ó, achei que foi deslatada. Tem várias coisas aí, várias caixinhas aqui, ó. Mano, na moral, já volta. Aqui não tem nada. Você tá de sacanagem. Ah, mano, essas cavernas tá tudo velho. Mano, pelo menos toda caverna tinha coisa pra você pegar, tá ligado? Olha, eu não sei vocês, mas pra mim, até agora, essa caverna foi a mais linda que eu já entrei. Tipo assim, graficamente falando, não exploraticamente falando, entendeu? Mas aqui onde eu tô, aqui onde eu tô, a minha visão daqui onde eu tô, tá muito linda essa caverna. Ô, uma coisa que eu não sei se você sabia, do The Fallen Show. Você tem que botar alguém que liga as favelas e mod que vocês usam. Meu irmão, essa questão de mod, essas coisas assim, não é comigo não, mano. Mano, alguns são muito exclusivos e outros tem de graça, se você procurar. Tem, tem de graça. Ó, o pé grande, moleque, o pé grande. Cadê? Oxe, moleque, tem um negócio no mapa. Ah, não, é David. Mano, eu tô sozinho aqui, sozinho, dá mais aflição. Rapaziada, será que aqui nesse jogo tem pé grande? Ele deixou algumas pistas aqui, entendeu? E nós vamos explorar e encontrar esse pé grande, entendeu? Bigfoot. Eu acho que tem um barulho na frente, moleque. Acho que tem pé grande agora no The Forest 2. Tem gente que tá assistindo aí que não tá no like, viu? Mano, pequenininha. Sabe o que é isso aqui, moleque? Aqui, fortalecer. Isso aqui é tudo caverno que eles vão abrir depois, eu acho, na história. É, é uma hora que eu falo isso, eu também acho. Isso aqui é pequenininha também, não tem nada aqui, mano. Mas que culpa tem que eles não fizeram a história ainda? Hã? Que culpa tem que eles não fizeram a história ainda, velho? Quero explorar o jogo. Nada. Então, mas falar é aparecendo. Tem que jogar. Porque se você for jogar, não vai tá completo. Eles avisaram. Não tem problema. Não tem nada aqui, mano, tem nada. Mano, mas o que a gente tem que fazer... Creca, senhor. Vem aqui pra você ver o negócio. Olha o corte. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Isso aqui não é corte, não. Olha aqui. Olha aqui. Entra aqui. Compartilha até... Que isso, senhor? Olha lá na live, olha lá na live. Olha lá na live. Mas dá audiência, dá audiência. Pera aí, Rablão. Tu sabe que estrutura é isso aqui, TJ? É subterrânea, doido. Sim, sim, sim. Um laboratório, senhor. Um laboratório, senhor. Um laboratório, meu Deus do céu. É o mesmo laboratório que tá a gente, meu velho. Laboratório. Pera aí. Caramba. Ixi, abatei, ó. Aqui, TJ. Tem coisa 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 aqui atrás, aqui, ó. Pra pegar? Vê aí, ó. Os bichos estão aqui em cima. Saranha, cara. Saranha, desgranheta. Ué. Você tá até que longe, gente. Os bichos estão aqui em cima, moleque. Os bichos estão aqui em cima. Eu tô indo pro bagulho verde, velho. Pegar lá. Você tá me batendo, doido. É, eu tô indo pro outro. Abre o mapa aí, pra você ver pro que eu tô indo. Pera aí, pra ele, deixa eu pegar. Calma aí. Ué, mas você não falou que tinha um bagulho foda aqui, velho? Vou pegar minha arma, TJ. Vou pegar minha arma. Consegue entrar. Vou pegar minha arma. Bota a luz aí. Ah, não, mas aí vai ficar sem lanterna, né? Vai. É. Eu tentei entrar. Dá pra pegar arma com coisa? Pera aí. Dá, dá, dá. Arma com o laserzinho. Vou pegar minha arma aqui. Chega aqui, rapaziada. Se quiser, você vai lá pro TJ. E aí, galera, é... É bom a gente esperar o pessoal pra ir junto, porque isso aqui tá perigoso, meu irmão. Eu tô indo, tá indo. Eu tô bem longe, mano. R. O meu foi R. Foi R? R. Eu vou demorar um tempinho pra chegar aí, tá? Vamos fazer o seguinte, TJ. Vamos por baixo. Se quiser, você pode explorar, né, mano? É tranquilo. Tamo indo por baixo. Eu tô sem vida. Um pipoco não é mole. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então, pera aí. Preciso de cartão. Preciso de cartão, moleque. Também aí embaixo? Preciso de cartãozinho? Sim, 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 sim. Então tenta ir por cima e ver. Deixa eu ver por cima aqui. A gente tá muito longe um do outro. Porque se não der, mano, aí... É porque eu não tava coisado ainda, é a história. Só o cartão mesmo, mano. É, então é a história aqui. Caraca, senhor. Jurava que nós ia achar um local aqui sinistro. Pera aí, esse aqui tem. Não, esse aí. Tá cheio de pedra ali do outro lado. Cadê? É, eu acho que eles não estavam brincando quando o jogo não estava completo. É, realmente, ó. Eu pensei que teria pelo menos alguma coisa. Tem um campo de golfe aqui? Vamos ter que vazar, moleque. O David é que tô. Mano, eu tô num campo de golfe, velho. Bizarro isso aqui, mano. Campo de golfe. É, eu gostei, ó. Loucura essa estrutura aqui. Será que o mapa, ele muda depois de um tempo? Depois que... Eu tô num campo de golfe, rapaziadinha do mal. Mal, brilha. Tem uns papacu aqui no campo de golfe. Eu tô num ar livre aqui. Tô num ar livre aqui. Já voltei, voltei. Só o medo, tá, moleque? Ah, aqui é pra cavar também. Eu achei que o cara tinha... Antes da gente entrar aqui, a gente tava sendo perseguido, mano. Isso, é bom a gente entrar, fazer uma cabaninha e dormir, senhor. Porque tá bizarro aqui, viu? Os caras tão com tudo aí, só, atrás de nós. Quem pega aqui, ó. Vem ninguém, né? Aqui também. Vocês conseguem? Vocês conseguem fazer uma cabaninha aí, vocês dois? Eu consegui. Não tem nem perto de mim, tá, velho? Eu tô longe, tô sozinho. Você não consegue fazer cabaninha aí, não? Bora fazer, bora. Eu vou fazer uma cabaninha aqui, velho. Então faz. Brincadeira. Achamos um acampamento aqui, pera aí, rapidinho. Vamos ver esse acampamento. Só um... É isso, Kidel. Três ganho de volta aqui, mano. Ó, remédio. Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Sim. Dinheiro, dinheiro. Malote. Matou? Graças a Deus. Não, não. Tem que matar. Nossa, mano. Mano, eu tava quase no fim da vida, mano. Deixa eu tirar uma foto tua aqui, ó. Calma aí. Deixa eu tirar uma foto. Fica paradinho, ó. Fica paradinho, ó. Salve. Ih, eu derrubo. Eu derrubo o bagulho da câmera. Eu ia tirar uma foto ali no... Não tem mais nada não, né? Só isso, né? Não, não pula. Que não dá pra fazer as cadenas. Rapaz, essa parte aqui tá complicada. Tá 20 FPS, mano. Não sei pra você, mas pra mim aqui tá complicado, filho. Ô, Tubarão, Kaleão. Eu já chovi. Mano, Kaleão, eu acabei de me jogar. Ó ele. Mano, eu não sabia que tinha um tubarão aqui, Kaleão. Eu acabei de me jogar. Olha isso. Mano, tá ligado que tem pavor de água. Se eu pulasse e o tubarão ia estar aqui, a caceteira vai ficar aqui. Vai abrir o outro de latinha. Vou combinar. Calma aí, TJ. Segura aí, segura aí. Tem um monte de papaculho, Moneca. Segura aí, deixa eu só comer aqui. Deixa eu só comer aqui. Peguei pena matando o Gajota. Tem um monte de papaculho, Moneca. Não comeu? Por que que não comeu? É um acampamento deles, mano. Tu viu aí se sério, é o acampamento deles mesmo? É, estou andando lá, pô. Olha lá, ó. Olha aqui como eu fiz. Eu tô chegando. Eu tô falando que na praia, eu tô falando. O que é isso aqui? Faz que cumprir o vento? Tô chegando aí, TJ. É pra amarrar o barco. Galera, olha na live esse bicho aí. Olha na live esse bicho aí. Olha na live esse bicho. Caraca, aqui tem um TG purinho. Olha aí, ó. Igualzinho. Branquinho, o negócio de um lado de outra cor. Olha aí, ó. Mas que diabo é isso, doido? O cara aqui parece um monte de mão. O cara parece um monte de mão aqui. Olha isso, velho. Caraca. Amor, eu queria pelo menos a chapar, velho. E tem um outro ali em cima pendurado. Oi, aí, Ariels. Como é que tá, meu querido? Eu queria pelo menos a chapar. Pula no mar aqui. Pula no mar aqui. Pula no mar pra quê? Pula aqui. Tubarão? É. Pula, pula de cima do muro. Pula, pula. Ele tava pulando aí. Esse aqui que é o local de golfe que o Carlos tava falando? Não, é bem mais longe. Galera, tanto mistério aqui nesse jogo, meu irmão. Foi do tubarão. Não tem mais tubarão aqui, não. Acho que foi embora. Ô, Tioto, o que que eu fiz? O quê? Opa, comidinha, cereal. Muitas comidinhas. Não, eu vou ter uma configuração aqui, mano. Não tá dando não. 20 FPS, tá, osso. Vamos ver explodindo, TG. Aqui não sobe não esse negócio? Não, ainda não. Fiquei surdo. Pra mim nem fez essa explosão, cara. Fiz zero. Pra mim fez. Fez. Ó, aqui tem uns fungos do The Lash of Us. Legal, eu vou pular no meio lá. Ô, verdade, a gente não testou mais coisa. E até o fundo. Eu já. Já, a gente tem que ir andando no sentido da praia aqui pra gente ver o que tem pra nós lá. Não vamos distante, não. Deixa eu fazer um de comer aqui pra mim rapidinho. Não, vai, tubarão, 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 me ajuda. Rotten é fodre, né, rapaziada? Rotten é fodre, né? É. Eu vou descartar aqui essas comidas aqui, ó. Tá cheio. Você não tem comida enlatada, não, mano? Tem, tem. Eu peguei agora há pouco aqui. Então, abre elas e come. Abre elas? Valeu, Ariel. Estamos juntos, meu querido. Um abraço pra você aí, é nóis. Acho que eu vou comer lá no... Ah, tá. Já comi aqui o bagulho. Começou a chover de novo, mano. Você se cansou. A gente vai tirar um cochilo? Como é que é que vocês vão fazer agora? TG. Oi. Esse cara que você mandou parece o Dress? Sim. Ah. Olha aqui, mano. Aqui, ó. Fica olhando aí, mano. Fica olhando aí. O que que tem? Ó. Suma que doideira, rapaziada. Encontrei uma cetopé humana. Fazia de novo, cara. Encontrei uma cetopé humana no The Forest 2, rapaziada. Sabe o que eu boto pra gente fazer? Na moral mesmo. Sabe o que eu boto... Acho massa a gente fazer. Cada um pega a sua arma. A gente pega nossas armas, nossa Glock. Vai lá naquele local onde a gente passou agora a pouco e cai de barra nesses papacus. Porque tem muito papacu massa. Pra gente fazer uma parada de aventura, entendeu? Mas que da hora. Se você clicar na sua mochila no inventário com o botão direito, dá pra você escolher o que que você coloca ali no inventário rápido, tá ligado? Saquei. Cetopé humana no The Forest. Olha aí. Ah, entendi o que você tá falando. Ficar a Glock que eu gosto. Vai que tem alguma coisa andando. Valeu rapaziadinha, deixa o like aí. Valeu, obrigado. Eu tô com saudade do Kelvin, né? Tá muito longe. Muito, muito. Ele tá lá do outro lado, mano. Tem um teleporto não, velho? A gente vai dormir agora ou ainda vai ficar rodando? Porque senão eu vou tomar aqui o meu energético. Não, eu tô andando. Tô andando. A gente ainda vai explorar bastante? É, vamos andando pela praia aqui. Salve família. Até que horas a... Baleia. Baleia. É baleia, baleia. Baleia oca. Baleia oca. Baleia oca, baleia oca. Demais, Matheus. Muito. Eu vou lá nadar com a... Eu vou lá nadar. É, bem que a gente puser esse bagulho do caiaque aqui pra cavar, né, velho? Vamos lá, TG. 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 Uma bebida energética eu consegui, mano. Vou até tomar um aqui. Tem dois energéticos aqui, rapaz. Mas, Mureka, não esqueça que a baleia oca, ela é a baleia mais perigosa do mundo, tá? Tô assistindo muito a Edmoclante, mano. Aqui, 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 aqui. Na frente, Mureka. Aqui é, velho. É o golfinho, Mureka. É o golfinho, Mureka. É golfinho, velho. Ixi. É Dolphy. É tubarão com golfinho. É tubarão, é tubarão. É tubarão branco, mano. É tubarão branco. É tubarão com golfinho, Mureka, sai. Então, peraí, o tubarão tá se alimentando do... Mas não, TG. Baleia também come golfinho. E baleia também come o tubarão. Nunca. Baleia não come tubarão. Lógico que não. A baleia come. A baleia come. A assassina come, sim. A baleia come, pô. Sim, mas como é que tu vai saber se é assassina, sendo que ela não tá com a identidade dela? Porque se ela mata, ela é assassina, né? Você não falou que ela come golfinho? Então ela tá matando golfinho. Mano, o que vocês tão fazendo aí, velho? A gente tá fazendo um estudo aqui sobre as baleias, as tartarugas e os golfinhos no The Forest 2. Nossa, senhor, mas vocês tão tentado. O bug do carrinho ainda funciona? Acho que não, Matheus. Acho que não, Matheus. Aí não dá pra mim, não. A última vez é um humano. E já que você tá contando a história aí, me fala. Por que ela é careca? Papacurra pra cabeça dela. Papacurra pra cabeça. Como é que o Papacurra pra cabeça, tu é doido? Eu acho que você tá doido. O Dan Reis, o jogo tá pesado. Eu achei ele um jogo pesado. Tá muito pesado, tá 20 FPS. Eu tô usando uma 3070. Não é modelo TI, é uma 3070. A Trio MSI Gaming. Eu tô fazendo live, entendeu? Não tô gravando, tô só fazendo live, tá... Tem crepe. Isso aqui tá caindo, tá, não. O Dubarão não é uma Orca. É, pô, essas Orca aí é a que apareceu no coiso lá. Uma Oreca, se lembra... Sim, do mal, inclusive o DuMau tá aqui com a gente. Fala aí, DuMau. Faz voz. Bora aí. Bora, bora, bora. Bora, bora pra cabeça, mano. Bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora, bora. Calma aí, tia, calma aí, tia, calma aí. A gente entra e tem nada. Comprei um porquim, velho. E é o que vai te dizer, meu. Tem nada. Tá, é, eu já tô todo reparado. Tô chegando, tô chegando. Mano, vocês tão muito distante, calma aí. Ó, achei um bagulho aqui, ó. Tem um papelzinho pra ler aqui, ó. Olha. É Pulfi Corp, Altby, de Sahara, Terrapel, Chicks, Former Mort, Islay. Vou fazer um lanchinho ali pra assistir a live. Vai lá, hein. Vai lá fazer o seu lanchinho. Prepara aí a marmitona, entendeu? Se possível, uma pipoca. Tá ligado? Faz aquela base de caramelozinho pra jogar por cima da pipoquinha. Entendeu? E é isso. Se você seguir o rio num local de partida, vai dar onde, Dan Reis? Vai dar onde, Dan Reis? Tem uns papacus gigantes ali, ó. É aqui embaixo, moleque. A gente tá dentro da caverna. Lá, ele. Beleza, já vi, já vi, já vi. Espera aí, espera aí, moleque. Espera aí, espera aí, espera aí. Rapaziada, nós vamos entrar agora na última caverna do The Forest 2, entendeu? Essa caverna aqui, o pessoal disse que tem uma lenda aqui dentro nessa caverna. Tá ligado? E a gente vai olhar agora e vai mostrar pra vocês o que tem aqui dentro dessa caverna, entendeu? Agora é que ele entrou não, tá aí. Ele tá aí em cima. Acho que é o Predador, mano. Tá ligado, cabeça de anão. Aí você... Ó, o cara tá falando aqui, galera. Ó, olha a dica que o Dan Reis deu. Se você seguir o rio num local de partida, você vai encontrar uma cachoeira com uma caverna na frente. Aí você encontra o bastão de choque. O Dan Reis acabou de dar cal aqui. A gente vai ver isso já já, Dan Reis. Obrigado aí, meu parceiro. Eu queria saber da parte. Fred Lima, quem tá jogando com você, manda salve. Sou muito fã de vocês. Pelo menos essa daqui não tá fechada. É. Vamos explorar. Agora sim o jogo tá ficando gostosinho, mano. Agora eu durmo às 5 da manhã. Peraí, se eu tô chegando a isso, calma aí, calma aí. Agora o jogo tá aparecendo o Mãe do Calhão. Será que é aqui que tem o tubarão? Meu Deus, olha aqui como a gratuidade aqui é diferente. Boi de criança, mano. Eles viram as pedras flutuando? Sim. E aí, rapaziada, dá uma pausa aí, tô com medo disso, calma aí, segura aí. Olha o cara do spot. Ó, tem papaculho. Peraí, rapaziada, tô decente, tô chegando, calma aí, segura aí. E aqueles do Forte, tá, deixa eu pegar minha arma. Ixi, gritou, gritou. Nós escutamos uns gritos. Ali gritou, ali chamou o amigo. Sai, 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 sai. Granada, granada, granada. Eu tenho granada aqui, vocês querem que eu jogue? Eu vou pegar minha arma, velho. Eu peguei já. Peraí, calma, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal de pegar aqui a granada. Peraí, a granada. Vou jogar granada, afasta aí, TG, sai daí vocês dois, sai daí, cadê eles? Explodiram lá no final, lá ó. Explodiram? Peraí, vou jogar aqui a granada. Sai, Kaléo, sai, 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 Kaléo, sai, Kaléo. O grandão, o grandão. Outro, vou jogar outra granada. Outra granada. Pra acender, pra acender. Morreram, morreram, morreram. Morreram todos? Acho que morreram todo mundo. Morreram todos, eu não sei. Ai, tem mais um. Sai, 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 joga a granada, sai, Kaléo, sai, Kaléo, joga a granada, sai, 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 sai. Isso aqui é fácil de matar, isso aqui é fácil de matar. Pô, me matou com a granada. É uma oreca, rapaz, ele é muito... Ah, meu, não tem mais remédio, não tem mais remédio, não tem mais remédio, não tem mais remédio. Nem eu tenho. Aqui vai ter remédio, acho, aqui vai ter remédio. Uma oreca é muito sonso, velho. Mas eu avisei, eu avisei. Mas queria que a gente saia isso em rápido assim. Eu avisei, isso aí vocês dois tem granada, é isso. Mas o Kaléo dá tempo de sair. O moleque tem granada aí? Não, mas é que o bicho faz matar. O tempo que ele tá falando dá tempo de sair correndo. Pra onde que a gente vai agora? Tem um remédio aqui, TJ, tem um remédio aqui. Pega aqui. Tem remédio? Tem, tem, tem um aqui. Como é que eu faço pra botar pra ti? Você tem que clicar com o E nele. Não, eu consigo ver aqui, eu consigo ver aqui, eu acho. Não, 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 isso daí não serve pra roubar a sua coisa não. Ó o bichão, o bichão e moreca, o bichão e moreca. Eu tô com o TG aqui, rapaziada. Tem nadão? Só dois tiros. Tem, 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 eu tô com medo de vir se tá assim. Só dois tiros. Ó, acho que tem paz aqui, cara. Acabou a minha munição. Mano, eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem vida, mano. Como é que eu faço pra te dar o coisa? Eu não sei ainda, TJ. Aperta aí, né? Pô, 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 pô. Segura aí, segura aí, segura aí. Vamos fazer isso. TJ, traz de TJ. Calhão. Calhão, calhão, calhão. Acabou a minha munição. Vou morrer, vou morrer. Não, vambora, vambora. Acabou a minha munição. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Matei, matei, matei. Matou na granada? Uma hora que morreu direto? Morri, morri direto. Mas você nasce aqui dentro? É, você nasce aqui dentro. Mano, não tô com nada de vida, véi. É, agora me deram um dano aqui, ó. Me deram um dano de machadada. Agora lascou. Não, eu tô vivo, pô. Oxi, cantou. Cantou mesmo. Tem vindo que cantou aí. Ah, aqui tem... Ai, meu Deus do céu. Tem bicho aí? Tem, tem, tem. Mano, esse aqui... Vamos por aqui. Amoreca, você fez pra te dinheiro? Como assim? Te dinheiro, te dinheiro. Que te dinheiro. Vou na frente que eu tô sem vida, tá? Eu também tô sem vida, senhor. Essa aqui tá... Essa caverna tá aberta. Essa aqui tá aberta. Essa daqui é dinheiro. Mas eu acho que também, meu parceiro, que essa aqui é a única que tá aberta, essa caverna aqui. Não, a gente vê outra. A mãe do Kaléo! Vixe, a mãe do Kaléo. Sai, 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 sai. Bota a luz aí na mãe do Kaléo. Joga a granada, joga a granada. Granada, granada, granada. Sai da... Sai daí, ô! Quer morrer, mano. Quer morrer, mano. Ai, eu sei, eu sei. Ai! Ai, eu joguei bomba. Sai daí, eu joguei bomba. Ele morreu. Eu me explodiu, eu me explodiu, eu me explodiu, eu fio do... Eu me explodiu, mas tu me explodiu. Calma, menino, morre, não desiste, não. Ué, ele jogou a granada em cima de mim, esse cachorro. Kaléo, pode jogar no seu pé, mano? Pode. Joguei no pé do bicho. Morreu? Morreu, morreu, morreu. Matei o bicho aqui, matei o bicho aqui, mano. Matou, matou, cadê? E aí o cara já tá com... Caraca, olha isso aqui. Ele tá comendo o bicho, vai. Joga a luz aqui, joga a luz aqui, ó. Joga a luz na minha cara dele aqui, ó. Quando você consegue fazer o bagulho, você faz tipo uma armadura, tá ligado? É aquela armadura que eles me dão pra gente, né? E aí, galera. Aqui, aqui, dentro. Joga a luz na ilha. Cuidado. Tem outro, tem outro, tem outro. Foz, 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 foz. Tem mais um aí? Morreu. Eu acho. Eu tenho mais uma granada aqui, rapaz. Acho que eu tenho mais uma granada. Aqui, aqui, aqui. Peguei granada. Comidinha. Munição. Munição de quê? Arma de atordoamento? Tudo aqui, tem tudo. Arma de quê? Arma de trocamento? Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu. Aqui tá de fora, a gente tá, meu parceiro? Aqui tá de fora. Rádio, rádio, moleca. Moleca, rádio, vem aqui. Cadê a rádio, louco? Vem, segue aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem. Vai na frente, moleca. Segue a rádio aí, ó. Esse aí não derruba, não. Esse rádio aí é daí mesmo. Não vai coisar, não. Deixa eu ir na frente, rapaziada. Ixi, peguei dano. Água do circuito coletada. OTG, caramba. Eu passei de cima. Me dá logo um remédio aí. Me dá um remédio aí. Tem lugar pra ir lá pra baixo também. Eu tô só um sopro de vida. Bebê, o bebê, o bebê. O bebezinho, o bebezinho do primeiro. Vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer. Joga granada, joga granada, joga granada. Joga granada, joga granada. Joga granada, joga granada. Joga granada, joga granada. Olha o bebezinho. O filho do filho do Kalel. Não, não, nem armadura tem, mano. Quebrou minha armadura toda, Joga. Quebrou a armadura, pô. Olha os filhos. Aqui tá a família toda do Kalel. Vamos embora. Mano, essa caverna tá muito cabreira, mano. Tem que ir lá o tanto de Kalel. Nem ferrando. Mano. Maneiro, maneiro, maneiro. O que é isso aqui, ó? Aí, ó. Arma de choque, arma de choque. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Mentira, tem zegan. Arma de choque aqui, ó. Bem aqui, ó. Arma de choque. Olha aqui, no cantinho da janela, velho. Calma aí. A capacidade. Sai daí, não, sai daí. Tá vendo que a gente entrou? A gente entrou dentro de uma parada tipo essa aí. É, na mesma estrutura. Olha, que maneiro. Tem um bicho arrastando ali. Rapaz, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem coisa pra ir lá pra baixo. Vocês botam fé. Vocês botam fé aqui. Se a gente explorar devagarzinho, a gente encontra esses cartãozinhos aí. Será, mano? Olha o bicho lá dentro. Olha o tamanho do bicho lá dentro. Olha aqui. Olha lá dentro, olha. Olha o tamanho. Meu irmão, isso aqui é o chefão do jogo. Mano, é gigante. Ele é o chefão do jogo, esse aqui. Não precisa nem falar quem parece. O que é isso, mano? Tá maluco? Eu acho que é super isso. Eu duvido falar o nome. 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 Vai, fala só a primeira sílaba. Não, velho. Não, não, não. Fica na cara. Fica na cara. Deixa eu ver aqui. Segue aqui. Tem mais coisa aqui pra baixo. Rapaziada, olha isso aqui, rapaziada. A mão de uma pessoa bem aqui, olha aqui. A mão necrosando aqui. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada. Eu acho que tem como derrubar esse corpo aqui. Tem não, pô. Tem não. Eu acho que esse cara aqui, rapaziada, ele deve ter a chave. Não tem jeito. Aquele cartão de acesso lá pra aquela outra caverna. Não tem nem jeito, senhor. Tu duvida quanto derrubar esse corpo aqui. Eu acho que é o machado. Eu acho que é o machado agora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Foi eu quebrar o bagulho aqui em cima. Ah, não. Segura aí, rapaziada. Dá um 10, dá um 10, dá um 10. Dá um 10 aí. Segura aí, segura aí. Segura aí, dá um 10. Aqui, ó. Desce aí, ó. Ô, tá preso aqui? É, pra baixo. Vixe, tô preso. Ah, não. Foi. Vocês assistiram mais Vida do Clima e Vida de Jovem, rapaziadinha do chat. Ah, não. É o sinalizador. Acabou. Caverna acabou, viu? Acabou a caverna? Não, acabou, não acabou não. Eu acabei de vir pra esse lado aqui, mano. Não, mas a gente tem... Tem mais coisa lá pra trás. Tem mais caminho. Esse lá... Subindo, então. Não, aqui que a gente veio. Ó, a boia aí, não é? Não, pera. Tinha lugar pra descer, tinha lugar pra descer. Pera. Foi daqui que a gente veio, não. Acabei de ver aqui a clarabóia. Esse aqui é clarabóia, não? Isso aqui é? Não, só a boia. Ó, a boiazinha de Maria Fernanda. Eu lembro que lá embaixo, eu tinha descido bastante, tinha um bicho lá embaixo também, tá ligado? Então, não sei se a gente tá no caminho certo agora. Tinha o Batata, o Batata morreu. O Batata do Vídeo de Jovem morreu? Acho que não, morreu. Ele foi pro... Ele foi pro... Ele tinha ido pra fazenda. Procurado. 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 Pro Batata? Outro lugar ainda. Procurado de quê? Vem, Maureka, vem embora. Ó o tubarão aí, ó o tubarão aí, Teotra. O que você falou? Cadê, 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 cadê? Aqui, 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 ó. Aqui, onde? Aqui, ó. Não tá me aparecendo, não. Aqui, aqui, ó. Ó o tubarão, ó o tubarão. Bota lá, bota lá. Bota lá na bola dele. Achei o tanque de oxigênio. Tu é louco, TG, sai daí, louco. Eu morrei, bicho. Nossa, ele já tá bom, mano. Lógico que tu morreu. Eu achei o tanque de oxigênio, mano. O oxigênio é muito burro. Eu vou dar um choque aqui, eu vou dar um choque. Ah, me rebelo. Eu caí no limpo, eu caí no limpo. Matei, matei. Eu dei um choque no bicho, velho. Vou morrer de novo. Vai morrer, TG. Vai morrer de novo, velho. Vai morrer, TG. Não tem nem como te reviver agora. Agora tem nem como te reviver, senhor. Ó, alguém tem bala, mata ele. Mata ele, se alguém tem bala. Eu tô dando choque nele, tô dando choque. Não, que choque, mano. Ele tá pegando o dano de choque, senhor. Ele tá na água, meu irmão. Ah, é. Pera aí, afastei. Vocês pegaram o tanque de oxigênio aqui? Vê cá, Léo, te joga aí pra ele vir pra cá. Joga e volta, isso, vai. Volta agora. Ó, fiquei com o tanque de oxigênio. Volta agora. Tô tentando. Volta agora. Não dá, não dá. Volta agora. Tubarão, tubarão. Ó, ele vir na direção TG. Tô procurando, inclusive, alguma coisa aqui embaixo. Ó, aí, ó. Morreu. Matando. Pegar. A gente tomou só um pipoco, velho. Pegou o tanque de oxigênio aqui, mano. Vocês pegaram aí? Eu também. Sim, sim. Tem coisa pra caramba. Tem coisa aqui pra baixo. Tem coisa aqui pra baixo. Tem coisa aqui pra baixo. Peguei, 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 peguei. Eu tô descendo aqui pra baixo. Eu tô descendo. Se eu descer e tiver algum... Não, é... Como é que é o nome? Tem uma caverna aqui pra descer. Aquilo ali é... Sinalizador. Meu Deus do céu. Eu desci numa caverna aqui, viu? Na água. Vou mergulhar, vou mergulhar. Vocês não tem noção. Eu vou cagar, velho. Eu não te juro, velho. Você tá com muito medo. Mano, eu tô lá em cima sozinho, escutando o bicho que tem pasta do meu lado. Não, mano. Tá tudo morto. Pô, tá tudo morto, gente. Só vem descendo. Só vem descendo. Só vem descendo. Não, pode vir, pode vir. E aí, nessa cauzinha, beleza? Eu prefiro o Todd, mano. Eu prefiro o Todd. Mas de boa. Bora, TG. Bora, TG. Tô, achei o local. Achei o local lá do trailer, mano. Ó o cara lá. Ó o cara lá. Cadê? Mentira. Verdade. Verdade. Porque é verdade. Eu spawnei com o Dave aqui quando ele foi jogar com aleatório. Tô falando, tô falando. É pra você criar um curso. Não, é sério, é sério. Tive escolher de comprar The Gang Beasts ou The Forest. Prefiro o Gang Beasts. Mas eu adoro The Forest. Pô, The Forest é bom pra tu jogar com a galera, só. O cara tá com a massa de caviro, mano. A Gang Beasts também joga a galera. Rapaziada, sabe o que eu tô percebendo aqui? O que é? É que parece que uma galera militar, muitos militares já vieram aqui, pô. Porque isso aqui não é a mesma galera que desceu com a gente, não, pô. Isso aqui é outra galera. Olha ele ali, olha ele ali. Olha ele ali. Kevin? É o Kelvin. Ele. Kelvin. Ele mesmo. É o Kelvin. Voltando pra nada, tropa. Caraca, o Kelvin voltou, rapaziada. Tava onde, mano? Olha ele ali, ó. Olha ele rindo. Ele tá até rindo. Tudo, ó. Felizão. Falar com ele aqui. Eu encontrei vocês, pô. Eu encontrei vocês. Ele não fala, pô. É, mas eu tô dublando ele, né? Ele parece o Laksanana, mano. Pegue o... Fica eu aí, mano. Fica eu aí, pô. Olha ele rindo, olha ele rindo. Felizão. Ele realmente ficou feliz, né? Ele realmente ficou feliz quando viu nós. Acho que ele tava com as três pernas, hein? Ele não ouvi o novo, gente. Vou fazer o Stain aqui. O que que o Stain é? Com a queda... Com a queda aí. Com a queda aí. Com o Stain, o Salmo, será que ele vai fazer o Stain, mano? Também não sei. Eu o Biten, ó. Ele tá correndo, ó. Tio Sam vai voltar no próximo vídeo de jovem. Caraca, ele pegou o graveto, viu? Vai, TJ. O que? Tio Sam vai voltar no próximo vídeo de jovem. Rapaz, só se falando de alguém, né? Caraca, ele pegou o graveto, viu, mano? Ele não morre nunca o Tio Sam, né, Sam? Tio Sam morreu, pô. É, falou. Ficou até calado, né? Deu spoiler. Quero saber o que que esse cara fez, mano. O que que esse cara tá fazendo. Ele tá pegando madeira, ele tá pegando madeira. Mas você vai largar? Mas você vai largar. Oh, 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 oh. Olha os pinguins andando. Vazou de novo, mano. O TG mandou ele pegar coisas. Isso aqui que é o Stain é Salmos? Esses gravetos aqui? É Obtenha. É, Obtenha. Obtenha galhos. Obtenha galhos. Stain é Salmos, o TG leu, velho. Ah, mas pera aí, escreveu. Pera aqui, pera aí, ó. Brincadeira. Vou sair, vou sair, ó. Os Stain é Salmos. Eu tava longe, pô. Lalalalalalalala. Ó a mulher. Ó a mulher. É dentro. Demais. Mano, não é a de três... Ah, é de três pernas. Essa aqui é de três pernas. Olha, olha, cuidado, não coisa, não coisa. Prendi ela, prendi ela, prendi ela, prendi ela. Dá pra dar alguma coisa pra ela? Prendi ela. Ela tá pedindo alguma coisa? Não, tô perguntando se dá pra dar alguma coisa. É, dá pra dar uma arma pra ela, ó. Essa aqui é a mulher de três pernas. Ah, levantou a arma pro alto, mano. Ó. Perdeu a arma pra ela. Dei minha arma pra ela. Ela procede a gente. Gado. Ué. Ela é nossa, agora é minha. Eu consigo pegar de volta. Ela é minha, tá? Consigo pegar de volta, peguei de volta. Caraca, mas... Olha lá. Ixi. Dança, dança, dança. Dos monstros daqui do jogo. Calmente, eu vi um bagulho aqui. Gado. Olha o outro ali atrás. Localizador de GPS. Vou dar um localizador... Olha lá, 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 lá. Vou colocar um tron agora, mano. Olha, localizador de GPS nela. Agora nós sabemos onde ela tá. Agora nós sabemos onde ela tá. É verdade. Botou um localizador nela? Botou um localizador nela. Sim, sim. Quer ver? Olha o mapa. Olha o mapa. Ela tá verdinha. Agora nós sabemos onde ela fica. Ela desfilando assim, mano. Tá boa, TJ. Pô, acho que tá na vida real uma três pernas assim e vai. Que isso, velho. Tá com o pico aceso, tá? Tá com o pico aceso. Que isso, que ela é doida, rapaz, hein? Vazou. Chame ela, chame ela. Ah, entendi como faz agora, pô. Meu Deus do céu, velho. Ela tá com o negocinho agora. Deixa ela correr pra ver de qual é. Bate nela não. Vou deixar, deixar. Agora, sabe o que eu achei estranho? Toda vez que ela aparece pra gente, ela, tipo assim, ela aparece e depois ela mete o pé, tá ligado? Agora ela ficou mais tempo, eu não entendi essa. Porque a gente... Olha, olha, olha. Olha, olha. Ela é nossa. Ixi. Vamos sair andando, vamos sair andando pra ver se ela vem atrás. É, bora, bora, bora. Eu acho que ela pegou confiança agora da gente, saca? Será que ela é... Nossa, igual a do Kelvin? Vem não, hein? Ela ficou lá, ó. É, mas pelo menos ele vai saber onde ela tá. Ficou lá, ó, de boa. Ficou lá de boa, hein, ó. Ela é a tartaruga. Será que ela tá falando pra gente proteger a tartaruga? Ela tá quietinha, pô. Tá quietinha. Será que ela entrou em um modo assim... Cadê o Kelvin? Levantou, levantou. Ô Kelvin, deixa eu falar um negócio com você aqui, mano. Você fica devagar que eu sei que você tava com ela, viu, mano? A gente parece mesmo. Construa pra mim. Ela é a namorada do Kelvin, mano. Tá explicado. Eu sei que você tá muito risonha. Você não era risonha assim? É, ele botou risonha, né? É verdade. Tenta dar uma comida pra ela. Vê se ela come. Dá, não. Só dá pra dar pra ela. Oxi, cadê? Mano, vocês pegaram o negócio de GPS dela, mano. Eu não peguei, não. Não, não. Eu tava com ela, pô. Cadê minha glock pra ela? O Kaleo que pegou já, Kaleo. Que que eu, louco? Olha, botou de volta aí, viu? Botou de volta aí, olha, olha, olha. Será que tem um também, Maureka? Oxi. Olha, 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 olha. Olha o bicho aqui, olha. Olha o bicho aqui, olha. Será que tem como a gente dar... Pera aí, três armas pra ela ficar com três armas nas três mãos? Fica, filho. Deixa eu ver. Mandou um joinha, mano. Não tem lá, tá, mano. Dá arma pra ela, todo mundo aí. Não tem como, não tem como eu... Tem sim, tem sim. Aperta aqui. Eu quero ver essa mulher pegar arma e vazar. Não, vazar na ponte, ó. Ixi, eu joguei arma, eu joguei arma. Eu salvou o jogo e também tem como pegar lá na ponte. Eu joguei a minha arma fora, ó. É, eu também. Eu joguei a minha arma fora, ó. A foto tá com a mão na mão. Eu quero ver. Olha lá, olha lá o Kelvin, olha o Kelvin, olha. Ixi. Olha o Kelvin, mano. Ele tá de volta, ô. Não é tu não, Kelvin. Mano, deixa o localizador de GPS nele, mano. Sim, mano, eu quero a minha arma. Pera aí, agora vai ser fight. Agora vai ser fight. Pega a arma aí, só agora vai ser fight doido. Ela vazou, ela vazou. Granada, granada, joga granada, joga granada, joga granada, joga granada nesses caras. Ixi, não tem granada. Não pegou. Olha, ó. Mata lá o grandão, mata lá o grandão aí, ó. Acertei o tiro, hein. Tem pressão mil ou tem outra pessoa ali? Grandão caiu. Grandão caiu. Tem outra pessoa, tem outra pessoa. Não mata branca, não mata branca. Não é branca, é amarelo. É dourada, são os índios, os papacolizos vêm pra matar nós. Será que dá pra me curtar? Vem cá, vem cá. Toma a tira, vai tomar a tira. Pô, atiraram nela, pô. Eu atirei mesmo. Você fica quietinha, você fica quietinha. Senta aí. Senta aí. Mas agora a gente vai ficar quieta. Agora morreu. A gente vai ficar quieta, foi logo na fuça pra largar de ser doido, entendeu? Rapaz, sabe o que eu tô pensando? Tá no meio desse cara... Será que eu tô pensando? Ela tá banhada de ouro, meu irmão, olha isso. Isso é só uma miçanga. Que isso, rapaz? Ixi, agora o braço dela, ó. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô achando que esse pessoal é humano e eles se vestem como eles pra poder ficar com eles. Ah, igual a gente fazia lá no The Forest 1, que a gente se pintava de vermelho, mano. Meu Deus do céu. Tipo Dark Dead, né, mano? Coloca de Cleo, do nada. Bota o nome de Modestone. Modestone. E a mulher tá lá ainda. Ela tá lá, ela correu do pau, mano. Correu do pau aqui, ó. TG, TG. É, eu deixei o grupo dela. Meu amigo. Que isso, Caleão? Olha o cara dele. Hum? Deixei só o Codoco. Ó a cara dele, ó a cara dele. Não tem como carregar ele, não. Deixa eu ver a cara dele. Olha, ele soltou uma bolsa. Credo. Olha aí. Caraca, mano. Por que ele tem uma linguiça no meio da perna, velho? Mentira que ele tem. Olha aqui, em volta dele. Eu tô em live, só. Eu não posso mostrar a gente de folhinha. Não, 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 não. Não, não, não. É tripa, 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 tripa. Não, eu sei, mas é um negócio muito pesado. Eu não posso mostrar isso. É um bagulho que realmente... Você não pode... E esse daqui, e esse bagulho que eu fiz caminho aqui? Você acabou de mostrar o farolete ali. Eu não mostro nada disso. Olha aí, ela põe o peixe. Ela põe o peixe. Muito obrigado, muito obrigado. Mostra isso aqui, ó. Ó, ela botou o peixe. Ela botou pro TJ. Seu TJ, eu tô trocando a outra ideia com ela. Que louco é essa? Eu tô trocando a outra ideia, mano. Olha a batalha aqui, moreca. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que foi? Aqui, ó. Peraí. O que que eu fiz com o corpo da manhã? Que isso, gente? Me... Cara, quer furar o olho aí, ó. Vai ser desse jeitinho assim, ó. Não resiste, viu? Assim não resiste. Nossa senhora! Qual é a doidão? Vai ficar tirando aí, é duro. Meu irmão, o cara quer furar o olho, velho. O cara quer furar o olho. Calma aí, calma aí. Ela comeu carne da mulher morta, velho. Foi? Ela comeu carne da mulher morta, velho. Égua. Égua. É carnívoro, ela. Ela tá com a cara toda surre de sangue, meu irmão. É, que gostei disso. É bom que pode se apontar, né? Que isso, senhor. Como assim? É, pô, isso aí é da... Isso aí é da... Olha lá, olha lá, as garivota comendo a perna. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha as garivota comendo. Olha. Rapaz, olha lá. Routinho na garivota? Rapaz. Routinho na garivota. O cara é agressivo. Mano, furaram o olho do TJ. Sua sacanagem é isso. Não, furaram o olho do Kelvin, pô. Olha o Kelvin vindo ali, ó. Olha ali, ele encontrou o Kelvin. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali no Kelvin. Tem que acertar o Kelvin, velho. O Kelvin morreu de verdade. O que foi, doidão? Ei, bora fazer... Faz o seguinte, esses pedaços de que vocês... Esses pedaços de bagulho aí, bora... Bora fazer aqui os coisinhos dos caras. Bora assar, bora assar, bora assar. Olha lá, ela foi buscar mais peixe, mano. Café da manhã, né? Tá ligado. Bora, bora assar. Ela vai morrer. Ela vai morrer, ela vai morrer. Morreu. Não, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar ela. Dá pra reviver, dá pra reviver. Ah, que da hora da reviver. É, era aí, galera. Agora que ela morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela vai morrer lá em cima do bagulho, velho. Deixa ela morrer. Ô, amor, tem que estar pegando fogo, mas não é pra pegar fogo agora, não. Só de noite, mano. Que isso? Que isso, rapaz? Faz o churrasquinho dela, faz o churrasquinho dela depois. Olha lá, olha lá. Olha o Kelvin correndo atrás do Kelvin. Olha lá, chegou aqui, ó. Mas ele bota pra reviver. Chegou mais uma tropa? Ixi, chegou mais gente, ó. Ah, não. Esse aí já era. Pera aí, bota na fogueira, bota na fogueira ele. Bota na fogueira pra gente fazer... Pera aí, tô pegando o corpo do cara, ó. Tô pegando o corpo do cara. Tô revivendo o cara, mano. Mentira. Olha esse aqui, ó. Esse aqui vai tomar. Toma. Vai dar ruim porque eu tô sem... Ah, não. Tô com vida. Que isso, rapaz? Toma, esse aqui já tomou. Cadê o outro? O TG tá brabo demais, velho. Eu gosto das armas de jogo assim. É, toca fogo no corpo deles. Vamos tocar fogo, fazer a armadura deles, aquelas de coisa. Pegar os esqueletos, o bagulho. Bora fazer. Mas se tivesse muita munição aí... Quero ver e ver agora. Botei o corpo deles aí pra pegar fogo. Quero ver se eu reviver sem pé nem cabeça. Esses banhos de carne esse. Joga aí.